Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Esse também é meu filho, BPM é acelerado, gente. É, BPM. BPM. Sabedoria é melhor que eu ligar. Esse é aquele mesmo, pode vir. Deixa isso. Vai, vai, deixa, deixa. E... Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip-hop, coloca suas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Sabedoria é melhor que ouro e prata. Demorou, demorou, demorou. É tipo assim, ó. Sabedoria é melhor do que ouro e a prata. Sinceramente, truta, sabe que eu sinto fato. Até porque a comida hoje tá cara. Então sabedoria é ir pra rua e colocar um ouro no prato. Ae! Essa aqui é a parada, identifico. Sinceramente, truta, agora eu não palpito. Até porque ouro e sabedoria é diferente. Mas Salomão era os dois e era um homem rico. Ae! É isso que eu fico pensando. Se ele era rico porque tava dinheiro ou tava estudando. Não sei, mas eu parei pra ver. Que as vezes as coisas que é melhor sempre não ter. Porque quando a gente tem a gente muda. Infelizmente eu fico querendo solta a voz e sou uma muda. Mas eu sempre plantando a raiz onde não tenho. Pra só crescer de onde eu venho. Com desempenho e atitude sempre faço minha verdade. E isso vai ser sempre minha lealdade. Sabedoria é o ouro e o prata. Entre esses dois eu prefiro ser o mesmo e foda-se. Sabedoria é melhor que ouro e prata. O foda mesmo é que os cara no baile tá se perdendo na lata. Mas tá suave eu vou te explicar uma fita. Porque tá ligado mesmo cê nem acredita. O que eu vou chegando agora eu vou te explicar. Eu tô vivendo não pra não louvar. Mas tô matando por trabalhar. Mas tá suave isso também me mata. O foda mesmo agora eu cansei da mamata. Mas tá suave isso é caô. Eu nasci burra não tenho ouro e prata. Eu nem sou filha de embaixador. Mas nasci burra eu cansei da mamata. Porque eu vou chegando agora eu sou sagaz. Porque eu quero mais no hip hop. E eu vou chegar em casa dar dinheiro e dar orgulho pros meus pais. Porque eu tô matando. Isso é interessante. O foda mesmo agora é o papo deselegante. Até porque eu vou chegando eu tô na frente. O foda é que os cara tá falando demais perdendo na língua. Eu sou cruel. Tá falando pra caralho e os cara tá lá na torre de Babel. Uou! Uou! Aí palminha, palminha, palminha pra vocês ter pedido. Uou! Uou! Aí rapa. Muita atenção, certo? Por ordem de rimas. Quem gostou mais das rimas do Dopré, a minha direita faz barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou mais das rimas da Andy, a minha esquerda faz barulho. Uou! Dopré! Uou! Andy! Uou! Dopré certo nos gritos. É isso. Dopré na próxima. Tchau!